O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo para o cumprimento de sentença de um réu assistido pela Defensoria Pública conta em dobro. Quem não tem condições de pagar advogado para acompanhar um processo judicial pode procurar assistência na Defensoria Pública. A Constituição Federal assegura o direito para o cidadão que comprova insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil determina que casos representados pela Defensoria Pública têm o dobro do prazo para todas as manifestações processuais. Para haver uma paridade de armas com aqueles que têm condições de contratar um advogado, os assistidos pela Defensoria gozam desse benefício do prazo em dobro para todos os atos. A parte declarando que não tem condições de contratar um advogado é para o atendimento pela Defensoria Pública e a Justiça gratuita. Um recurso envolvendo esses prazos chegou ao STJ. O réu foi condenado a pagar uma indenização relativa a um acidente de trânsito. O prazo em regra para cumprimento da decisão judicial é de 15 dias, mas ele não pagou e a Justiça determinou uma multa. Contra esta multa, a defesa do réu recorreu ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, alegando que o prazo deveria ser contado em dobro por se tratar de assistência da Defensoria Pública. O TJDF não aceitou o recurso e o caso foi levado ao STJ. O relator ministro Marco Busi destacou a jurisprudência do tribunal, determinando que a contagem em dobro dos prazos é uma prerrogativa da Defensoria Pública, inclusive para o cumprimento voluntário de sentença. O recurso para dobrar o prazo para o pagamento da indenização foi aceito. O ministro relator destacou que esse direito é uma forma de compensar os profissionais da Defensoria Pública pelo grande número de processos e assim evitar que os cidadãos sejam prejudicados.